A ideia é realmente fazer aquela revisão pesada e rápida daqueles teses, daqueles informativos que eu acredito que têm chance de cair. Super importante, tá? Vocês entenderem que no sistema tem aqueles aulões que foram gravados para o concurso lá de abril, para o Enam, né? Porque a gente chama concurso, mas enfim, esse exame bizarro que botaram na nossa vida. Quem assistiu o aulão lá em abril, eu sugiro que ou assista de novo, ou pegue os slides, tá? Depois eu jogo no sistema do Enam 70, mas, porque eu liberei as aulas para o Enam 70, mas quem fez o curso de imersão, está lá no curso de imersão todos os slides, mas depois eu vou jogar no Enam 70 também, tá? Peguem os slides, olhem os slides, façam aquela revisão, porque tem muita coisa lá que não caiu no Enam de abril e que eu tenho quase certeza que vai cair. Ô Daniel e cá, se vocês quiserem, vocês podem fechar a câmera, tá? Não tem problema de ficar com câmera fechada, não. É, não me incomodo. Então, assim, prestem muita atenção, porque é sério, gente, tem muita coisa lá que eu fiz, que eu falei, que não caiu e que tem chance de cair. Uma delas é em relação às queimadas. Está lá no aulão de revisão, tá? Que não é estado de coisa inconstitucional. As queimadas. E olha, a gente está tendo, assim, direto. Talvez eles revejam, né, o posicionamento, sei lá. Mas o que está valendo agora é que não é estado de coisa inconstitucional. Então, não custa nada vocês passarem o olhar e verem tudo que foi colocado lá. O aulão de teses e informativos, que está lá no sistema também, teve muita tese, tema e informativo que não caiu e que era uma baita aposta e que continua sendo aposta. Outros, tantos, caíram. Teve gente lá que até falou para mim, depois da prova, nossa, caiu aquela tese lá que você falou dos 70 anos. Sim. Mas teve muita coisa que eu apontei, que eu falei, que não caiu e que eu tenho certeza, assim, que tem chance de cair nesse. Por que que eu estou gravando esse aulão? Porque várias outras coisas ficaram fora daquele aulão. Então, eu vou tentar trazer hoje, tá? Muita gente perguntou para mim, Carlinha, quanto tempo de aula? Quanto tempo de aula? Gente, naquele lá, eu sei que a gente gastou, deixa eu abrir o arquivo, aquele lá eu sei que a gente gastou mais ou menos uma hora e nove minutos. e a gente tinha o quê? Mais ou menos, acho que uns 30 slides. Dessa vez, a gente tem 40, aquelas 100 slides, mentira. Dessa vez, a gente tem uns 40 e pouco, tá? Só que, assim, teve uns três ou quatro slides que eu coloquei, que é letra de lei seca. Que, óbvio, eu não vou ficar lendo lei seca com vocês aqui, tá? Eu vou deixar para vocês lerem depois. E é óbvio que esse arquivo eu vou jogar para vocês no sistema, então vai ficar saulo, ok? Quem quiser depois me pedir também pode, não tem problema. Outra coisa, antes de já começar a metralhar vocês, eu sei que não é fácil, eu sei que véspera de prova, tudo parece que bate na cabeça, uma agonia absurda, ansiedade começa a gritar na cabeça de vocês, eu sei disso, tá? E, assim, gente, por isso que eu falo sempre, estudem bem antes da prova, porque na vestra da prova, dificilmente vocês terão um grande rendimento. Por quê? Porque bate muita coisa, fora as situações, os problemas que vão surgindo no caminho, né? Porque parece que os trenques é para acontecer, passa a acontecer tudo na semana que antecede, né? Boa sorte para todo mundo que está aqui. Não estou rogando praga, estou falando, constatando que é meio, que acontece mesmo. Então, agora, essa semana, tentem buscar aqueles pingos luzes, sabe? Eu falei do caderno de erros, bato na questão do caderno de erros, porque agora, nessa altura do campeonato, é mais importante vocês reverem os erros, reforçarem aquilo que vocês corrigiram, do que vocês estarem fazendo simulados enlouquecidamente para ver se vocês estão bem ou se não estão. Agora não é a hora disso. Agora é a hora de ir atrás daqueles pingos luzes. Pô, pega penal, faz aquela leitura. Por isso que, na reta final, tanto do Enan Kappa, quanto do Enan 70, e do Enan se vira nos 30, eu coloquei, ó, revisão final CF. O que é para fazer revisão final CF? Você vai pegar para a Constituição Federal, vai folhear mesmo, fazer isso aqui, ó, pega o sumário, dá uma olhada. Poxa, dos princípios fundamentais, tá legal? Dos direitos e garantias fundamentais, tá legal? E aqui não é para entrar naquela onda do desespero, do tipo, não tá legal nada, Carla? Não, porque tem muita coisa ali que você consegue se virar. Outras tantas, putz, isso aqui não tá bem. Eu preciso fazer um reforço e dar uma reforçada na cabeça. Oi, Aninha, bom dia. Aninha, se tu quiser ficar com a câmera fechada, pode, tá? Não preciso ficar com aquela merda, não. Então, assim, gente, é extremamente importante vocês usarem essa reta final para vocês pegarem os códigos e fazerem esse reforço, tá? Algumas coisas, é extremamente importante eu falar isso para vocês. Algumas coisas eu não consegui, por falta de tempo, trabalhar legal, tanto no Enan Kappa quanto no Enan 70. Crime de racismo, não consegui, tá? Direitos reais, não consegui trabalhar legal a parte de direitos reais. Coloquei questões para vocês fazerem, mas eu não consegui colocar lei seca para vocês reforçarem. Então, são dois pontos que eu acho importantes. Se você tiver tempo, pegar um pouquinho mais. No Enan Kappa, eu consegui trabalhar um pouco mais os ditomas internacionais. No Enan 70 e no Enan 70, eu não consegui. Então, também é aquela coisinha, dá para dar uma aprimorada em algumas coisas. Se, porventura, o grosso já estiver legal. Entendam, o grosso constitucional, civil, processo civil e penal. A grande maioria está desesperada com o empresarial. O que eu falei sobre empresarial? Galera, empresarial, vocês vão tentar segurar com o que tem no Código Civil. Dá para pegar a lei das SA? Só para quem estuda para a magistratura estadual, que vale a pena reforçar um pouco mais, mas isso se você já estiver estudando legal. Se não, deixa quieto, tá? A parte, quando entra ali nas sociedades, não dá para entrar muito agora, fica só com o que está no Código Civil, com a leitura de lei secreta e segue o jogo. Ah, lei de patente, ah, lei de títulos de crédito, lei de falência. Gente, são, assim, matérias extremamente pesadas. Então, você vai tentar segurar naquilo que é o principal. Direito antidiscriminatório, não peguei muito também. Foi uma coisa que não deu tempo, mas eu acredito que seja uma prova muito intuitiva para falar sobre carismo, para falar sobre PCD, para falar sobre questões de gênero, a resolução do CNJ sobre o julgamento sobre perspectiva de gênero, né? Isso tudo aí, se vocês conseguirem passar também, fazer aquela leitura básica, pode. Só que entendam, o grosso é mais importante agora, tá? E, principalmente, dentro do grosso, constitucional. Por quê? Constitucional são 16 questões. Combinado? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, conforme eu for explicando, conforme eu for falando, vai deixando aqui no chat, porque eu estou com o chat aberto e eu vou ficar de olho, tá? Bom, desejo a vocês um ótimo Feliz Dia das Crianças. Espero que hoje seja um dia muito bacana para quem tem filho. Para quem não tem filho, acho legal vocês voltarem no tempo e lembrarem da época que vocês eram crianças, o tanto de coisa que vocês acreditavam, que vocês eram capazes de conquistar, todos os sonhos de vocês. E tragam isso para a realidade de hoje, né? Porque a única coisa que muda mesmo é a carga de experiência que vocês foram adquirindo. Mas eu espero que todos vocês tenham, pelo menos, aquele exemplo da infância, sabe? Aquela coisa linda mesmo de acreditar muito na gente mesmo. Isso daí é uma coisa que a vida adulta, às vezes, tira da gente, que eu acho que é um brilho da infância que é incrível. A gente se olha no espelho e a gente tem orgulho da criança que a gente é, e a gente tem uma imaginação do futuro que é uma coisa maravilhosa, monstruosa. Eu gosto de falar assim, poxa, se você pudesse encontrar com a sua miniatura lá atrás, sabe? A tua criança, como que ela veria você hoje? Ela teria orgulho do que você é? Se você falar assim, ah, eu acho que não teria, não. Para, talvez você esteja sendo crítico demais com você mesmo. Ou, realmente, não está muito legal, aí é a hora de você mudar a tua vida, virar a chave para conquistar aí a tua melhor versão. Beleza? Então, vamos que vamos, eu vou compartilhar com vocês. Eu estou acelerada? Estou, eu sei que eu estou. Se eu estiver muito acelerada, vocês me cutuquem aqui e falam, Carlinha, explica mais com calma, tá? Mas, eu, pelo menos, quando eu assisto a aula ao vivo, eu fico um pouco agoniada, porque dá vontade de acelerar a aula. Então, eu tento fazer para vocês de uma forma que vocês não precisem acelerar, tá? Eu mesmo já acelero vocês. Mas, é óbvio que o importante é vocês entenderem tudo aqui que eu vou falar, ok? Muitas coisas eu não vou ler, vou deixar para vocês lerem depois, porque já está auto-explicativo no slide, ok? Bom, então, vamos começar. Essa daqui foi uma aposta grande, eu não trouxe na outra aula, mas eu acho importante trazer nessa, porque eu acredito que a gente tem uma chance enorme de cair, tá? Tá ligado a questão da trabalha... Tá compartilhando aí com vocês, não? Não, né? Sim, está. Tá compartilhando. Ai, ótimo, ótimo. Tá. É porque eu coloquei meu slide na frente, eu fiquei com a impressão de que eu não estava compartilhando, mas está compartilhando maravilha. Então, vamos lá. A mãe servidora ou trabalhadora não gestante, em união homoafetiva, ela tem direito à licença maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, ela fará ajuste ao período equivalente à licença paternidade, tá? Lembram do que está acontecendo com a licença paternidade? Alguém lembra? Fala aqui para mim no chat, que eu também vou cutucar vocês um pouquinho para vocês não dormirem na aula, porque eu sei que é um pouco cedo, eu teria marcado mais. Karina falou que sim. Estef, deu prazo para o CN. Qual é o prazo? Lembra? Alguém sabe o que a gente está falando? Fala sim ou não no chat. Se falar não, eu vou cutucar. 120 dias. 18 meses. 18 meses, Ju. Ah, tá, entendi o que você está falando. 120 dias da licença maternidade, é isso? É. Tá, não. O que eu estou falando é da licença paternidade, o rolo que está dando com a licença paternidade. A ação, a DO, foi uma DO, certo? Porque a licença paternidade dentro da Constituição Federal não foi regulamentada e entraram com a promissão, né? A ação direta por omissão e o STF deu 18 meses para o legislativo fazer, né, regulamentar essa, regulamentar não, soltar uma lei, né? Legislar em cima da licença paternidade. Eu não lembro quando acaba esses 18 meses, mas com certeza vai sobrar para o STF. Acho difícil o legislativo se mexer. Quais foram os princípios dessa decisão? Agora volta para cá. Tem chance de cair essa daqui também da licença paternidade, tá, gente? Ah, e a Maria Beatriz, ela trouxe uma questão da FGV. Maria, você passou para o Francisco, e o Francisco me passou, né? Aquela que falava justamente da corrente que o STF adotava. Eu achei aquela questão tanto quanto errada. Era uma questão, gente, que a FGV soltou, perguntando qual era a teoria que o STF utilizava quando ele tem omissão do legislador, né? E aí eles trouxeram falando que era aquela... A concretista, mas não a intermediária. A tradicional mesmo, que o STF já vai lá e faz a norma, né? Mas, na verdade, a gente tem usado, o STF tem usado a intermediária, que é aquela que ele reconhece a mora do legislativo, e dá um prazinho ali para o legislativo corrigir. Não corrigiu, puxa para o STF de novo, e ele acaba, entre aspas, entre aspas, entre aspas, legislando, tá? Bom, princípios dessa aqui. Vamos voltar para o informativo 1128, da mãe servidora não gestante e união homoefetiva. Quais são os princípios? Dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, proteção integral da criança e do adolescente. É uma interpretação grave em isso. Não reducionista do conceito de família, incorporando uma concepção plural baseada em vínculos afetivos, tá? Então, entra justamente naquela ideia que o STF abriu mais, né? O conceito de família pela Constituição. As empresas públicas e sociedades de economia mista, sejam prestadoras, isso é muito importante, de serviço público ou exploradoras de atividade econômica, ainda que em regime concorrencial, elas têm o dever de motivar em ato formal a devissão dos entregados. Quem fez aquelas provas lindas e maravilhosas do site do CAPA, que é aquela provinha que vocês fazem para a gente avaliar como é que vocês estão nas matérias, eu lembro que tem uma questão, mas eu acho que é só da galera trabalhista que eu coloquei isso. Se quem trabalha em autarquia tem a estabilidade lá concedida na Constituição para os servidores públicos, né? E quando a gente falava de autarquia, isso já lá atrás, não tem a estabilidade, mas tinha que motivar. Agora eles trouxeram essa decisão para empresas públicas e sociedades de economia mista. Prestem atenção, não exige processo administrativo, não existe hipótese de justa causa, exige o quê? Motivação, tá? Jennifer, sim, eu vou liberar esses slides para vocês, não se preocupe, tá? Existe, sim, a necessidade de motivação. Houve um tempo em que eu fiz estágio no banco, nossa caixa, nosso banco, que se tornou o Banco do Brasil aqui em São Paulo, quem é de São Paulo sabe que banco é esse que eu estou falando. Fiquei um ano como estagiária lá. E eu lembro que entraram com, foi uma pessoa, porque entra como concurso, né? Entra com concurso nesse banco, entrava fazendo concurso. E eu lembro que a moça, ela tinha entrado como bancária e dispensaram porque ela não tinha o perfil de bancária que era para atender público, a moça era muito tímida, e aí eles tentaram colocá-la em outro setor e não deu. Enfim, dispensaram. Ela entrou querendo aquela estabilidade da Constituição, por ser concurso e tal, tal, tal. E na época, a defesa do banco foi justamente essa. Eles tiveram um justo motivo. Ela não se encaixava no que a empresa precisava para aquela função. Então, foi declarada válida a dispensa. E agora nós tivemos, recentemente, essa decisão. Foi comecinho do ano e está aqui o preferido de vocês. Olha, ele estava no julgado, tá? Só para vocês não sentirem saudade dele. Bom, seguindo. Não... Ai, gente, isso aqui tem uma chance de cair grande, 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 grande. Muita gente me perguntou, cara, é processo penal? Prestem atenção. Processo penal, trabalho, trabalho, podem cair, mas assim, dentro da visão de constitucional, tá? E aí, lógico, a gente abre bem o leque, mas, poxa, eu tenho que pegar o CPP? Eu tenho que pegar o Código Tributário? Não. Então, o que eu oriento? Que vocês fiquem focados apenas no que está na Constituição. Por isso que quem está no Enam Capa, no Enam 70, no Enam 30, eu liberei um arquivo só de princípios. E tem naquele aulão, pelo amor de Deus, porque no aulão de revisão, de constitucional, tem uma das partes que eu dividi por partes, tem uma parte que está só voltada para princípios. Carla, eu assisti a primeira, posso assistir de novo? Maria Beatriz, eu acho que você é a única que vai ser liberada, porque a Maria Beatriz, eu acho que ela já assistiu duas vezes aquele aulão, né? Mas o restante, vale a pena assistir, tá? Pela segunda vez, se for o caso, ok? Ou peguem os slides, porque está lá todos os princípios. Estão lá todos os princípios, ok? Bom, esse aqui é uma chance de cair grande, tá? Porque está ligado à questão da prisão. Não há ilegalidade na ação de policiais militares. Prestem atenção. Amparada em fundadas razões, fundadas razões, gravem isso, sobre a existência do flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade de terem depósito. Quando eles ingressam sem mandato judicial, no domicílio daquele que corre em atitude suspeita para o interior da sua casa. Trate-se de um delito de natureza permanente. Não vou falar com vocês sobre a classificação de crimes. Foi uma coisa que eu senti falta, que seria muito legal se eu conseguisse fazer um aulão, mas eu estou com as minhas forças exaustas. Semana que vem, vou ter muita aula com alunos do avançado, então não vou conseguir. Também puxar depois e fazer ali uma listinha da classificação é válido. Então, trata-se de crime permanente cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que nesse inteirinho a flagrância permite a busca domiciliar. Agora, presta atenção nisso aqui. Tema 280, provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca. A entrada forçada no domicílio sem o mandado, ela só vai ser lista no período noturno, quando parada em fundações, fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem que dentro da casa havia o quê? Situação em flagrante delito, sob pena da responsabilidade disciplinar civil da autoridade. Olha aqui, presta atenção, tá? Eu até coloquei aqui esse aqui, mas antes eu vou passar aqui rapidinho. Inviolabilidade de domicílio. É a regra. Nenhum direito fundamental é absoluto. A gente tem relativização. Quando é que a gente pode invadir o domicílio? Consentimento do morador. Ah, não é invasão, né? Em caso de flagrante delito, situação de desastre, para prestar socorro e por ordem judicial, desde que se cumpra durante o dia, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui com vocês. Viu? Correu para dentro da casa? Policiais podem entrar? O que vocês acham? Estava ali na esquina de bobeira, o policial passou, eu vi o policial, corri para dentro de casa. O domicílio, ele pode ser em fundadas razões, mas, ó, correr ao ver a viatura não é justificativa. Tem que ter, por isso que eu estou batendo em cima de vocês, fundadas razões. Isso aqui pode cair em constitucional? Pode. Isso aqui pode cair em penal? Pode. Tá? Principalmente a lei de abuso de autoridade, vale a pena vocês lerem, eu coloquei dentro de umas metas, tanto do ENAN-CAPA, quanto do ENAN-70, quanto do ENAN-30, tá lá a lei de abuso de autoridade, leiam, porque tem chance de cair. Na hipótese em que a invasão de domicílio é válida, a principal delas é aquela que uma vez aportada em atitude suspeita, o sujeito pôs de forma imotivada e a situação divulga, sendo posteriormente localizada a situação flagrante. Eu trouxe até um julgadinho aqui, bonitinho, tá? Para vocês lerem depois, é só clicar no PDF que vocês conseguem acessar a notícia para ajudar a fixar isso aqui. Bom, qual é o critério dia e noite? Porque eu falei aqui para vocês, quais as situações que a gente pode entrar por ordem judicial desde que se cumpra durante o dia. Tá, o que é dia? Quando eu me formei, gente, dia, era considerado isso aqui, das 6 às 18. Era a maioria definir isso aí. E eu trouxe o nome das teorias para vocês, ó, teoria legal, cronológica, físico-astronômico, achei sensacional. Se cair isso aqui na prova, vocês vão me mandar chocolate, tá? Não quero nem saber se virem, façam vaquinha, que vocês vão me mandar chocolate se isso daqui cair. Porque a maioria não vai saber o nome desse trem, mas vocês saberão. E misto, legal, das 21 às 5. Tá na lei de abuso de autoridade, ok? Ah, Carla, se tá na lei de abuso de autoridade, a gente vai usar essa. Será? Cronológica. Horários em que o dia se põe ou nasce, né? Pela doutrina, fala que é das 6 às 18, que foi o que eu aprendi quando eu me formei lá atrás. Físico-astronômico, que ele considera a luminosidade e as condições meteorológicas. E o misto, ele considera a luminosidade e horário. Ó, STJ. Embora não configure o crime de autoridade, mesmo realizada a diligência depois das 5 e antes das 21, continua sendo ilegal entrar se for ainda de noite. Tá escuro o céu? Não entra. Mesmo sendo considerado aqui esse horário, tá? Que foi colocado na lei, né? De abuso de autoridade, ok? Então, o STJ tem adotado isso aqui, ó, a mista, né? Iluminosidade ou horário. No caso, elas somos dois, né? Porque ela fala. Na verdade, ela considera mais a luminosidade, mas ela não descaracteriza o horário. Então, pra mim, ela faz um misto, mesmo considerando os dois, tá? Porque ela fala, ó, mesmo sendo depois isso aqui, se for de noite ainda, não pode entrar. Ok? Ah, Carla, e se amanheceu, sei lá, quatro e meia da manhã, né? O horário de verão, a gente antecipa ou a gente atrasa? Eu nunca lembro. A gente atrasa? Não, a gente antecipa, né? Ah, eu não lembro, gente. Me chamem de burra. Eu não lembro. Adianta uma hora. Tá, tá, adianta uma hora. Tá, então, mesmo assim, não dá, né? Mas os julgados do STJ, ele tem somado esses dois, ok? Isso aqui pode cair? Pô, e como pode? Tá? Tá muito rápido? Tá bom assim? Me falem. Não sei se eu não vejo se vocês estão no desespero ou não. Beleza. Então, vamos lá. Informativo 803. O INA, ah, gente, isso aqui também é importante, tá? Eu trouxe no slide seguinte, até o fundamento para vocês. O INA de implemento da pena de multa, mesmo após o cumprimento da pena de prisão, da pena de certiva, não impede a extinção da punibilidade. Por quê? Porque a pena de multa é pena, né? Desde que, aí vem a ressalva, o condenado alegre hipossuficiência, salvo-se juiz em decisão definitamente fundamentada, entenda de forma diferente, indicando especificamente capacidade para o pagamento. Bom, aqui, questão social, tem tudo envolvido, tá? Eu já vou trazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu trouxe no seguinte. Não, eu não trouxe. Eu trouxe o vídeo que fala dessa, desse, no julgamento repetitivo, tá? Vale a pena assistir, porque é curtinho, acho que tem três minutos, ok? E ele fala bem. O que eu queria falar é o seguinte, olha, quando a gente fala da pena de multa, é uma pena, certo? Beleza. Não vai extinguir a punibilidade se cumpriu a pena e não pagou a pena de multa, então pagou a multa. A regra é que não vai extinguir a punibilidade. Mas, se o condenado alegar, ó, eu não tenho dinheiro para pagar, o juiz, ele pode considerar extinta a punibilidade. Se ele não considerar extinta a punibilidade, ele vai ter que fundamentar bem. por que que a gente vai abrir a mão, digamos assim, né, e conceder essa extinção, decretar a extinção da punibilidade, declarar a extinção da punibilidade, não havendo pagamento. Alguém consegue imaginar o porquê? Só porque ele alegou a impossuficiência, qual o fundamento? O que que vocês acham? O fundamento que está por trás disso? O princípio constitucional, sei lá. Vai, gente. Respondam, por favor. Please. Vamos lá. Uma pessoa condenada, ela consegue arrumar um emprego fácil, sim ou não? Não. É um preconceito do caramba, né? Exato. Se o nosso sistema, a gente busca muito essa ressocialização do indivíduo, faria sentido eu manter essa pessoa presa nisso eternamente? Seria uma... Eu até coloquei aqui, ó, os condenados notoriamente incapacitados. ele não ia conseguir, já vai ser difícil, ia ser mais difícil, ia tornar a situação mais difícil ainda, né? Então, alegou a impossuficiência, a regra é estima a punibilidade. Então, quando eu falo alegou, até dava pra pensar nisso, né? Não dá pra falar de caráter perpétuo, Ju, porque você tem a prescrição, né? Olha só, é que vira... Você acaba tendo isso, então você acaba conseguindo de outra coisa. Aí vem o tema, ó, tema 931. A presunção de veracidade, ela é relativa, tá? De que o cara realmente, de que o condenado realmente é hipossuficiente. Cabe ao Ministério Público provar que ele não é hipossuficiente, ok? E aí, gente, olha só, MP foi lá e comprovou que ele não é hipossuficiente, aí entra nessa parte aqui, ó, decisão fundamentada e entenda de forma diferente, indicando especificamente a capacidade do pagamento. Então, o papel do MP aqui vai ser fundamental. Por que que a gente tem essa decisão dentro desse... Aprofundar ainda mais as desigualdades socioeconômicas dos egressos do sistema prisional composto majoritariamente por jovens negros. Isso aqui é uma coisa muito importante ligada à questão racial, tá? Isso aqui é bem interessante. Porque se você falar isso, né, que vai manter a pena até para quem é hipossuficiente, você vai aumentar ainda mais essa desigualdade entre os egressos, né? Entra em tudo aquilo que eu falei. Aí vai contra o princípio da dignidade da pessoa, por aí vai. Informativo 803, vocês estavam com saudade de processo civil, então vamos para processo civil. Gente, presta atenção, no primeiro e até na reaplicação do Enanche, não caiu essa parte do sistema de precedentes. E eu acredito que continua sendo uma forte aposta, tá? Falei isso no aulão, eu fiz até um arquivo sensacional nesse aulão. Ah, gente, eu vou até trazer esse arquivo porque eu acho bacana, peraí. Eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho, cadê, cadê, cadê? Aulão de processo civil. Tá aqui. Ó, esse é o de processo civil, tá compartilhando aí para vocês, né? Deixa eu ver, onde vocês estão, peraí. Tá compartilhando para vocês? Tá. Ó. Sim, isso tudo é do aulão, mas não se assustem porque eu coloquei em doses bem suaves. Tem aulão de 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos? Aqui, ó. Ó, que lindo, gente. Ó, isso aqui. Demais, né? Então, ó, aqui está toda a diferença entre IRDR, IAC, Recurso Extraordinário Especial Repetitivo. O RRR entrou de gato no navio, mas eu deixei já para quem é da trabalhista porque aí já fica, para vocês ficarem fazendo comparação depois e fica mais fácil, tá? Tá tudo aqui. Não é lindinho? Ó, depois vocês fazem a revisão. Não vou fazer a revisão agora, senão, não vai ficar aqui bastante tempo. Isso está no aulão, vale a pena vocês pegarem, tá? Então, ó, o CPC estabeleceu como regra a sistemática de causa piloto para o julgamento de incidente repetitivo, incidente de demanda repetitiva. Ai, gente, o que é o R mesmo? Fugiu. Incidente resolução. Incidente de resolução de demanda repetitiva. A adoção do sistema de causa-modelo não é livre escolha do tribunal. O que é isso, Carla? Causa-modelo e causa-piloto. O que é isso? Eu vou, eu trouxe aqui no seguinte para vocês, tá? Sistema de causa-piloto e RDA demanda. Demanda. O que é que eu estou falando? Que você tem que ter uma causa concreta, tá? Eu não posso inventar uma causa-modelo. Eu não posso inventar uma historinha. Alguém consegue visualizar uma situação na qual nós estejamos diante de um RDR e os caras lá simplesmente inventem uma causa-modelo? Alguém consegue visualizar? Não tem muito tempo, eu queria ter pegado esse vídeo, mas é tanto vídeo e eu não consegui pegar. Foi um drama lá de um desembarga que estava fulo da vida, porque ele estava reclamando de uns processos lá, né, das causas piloto e acho que a principal que eles pegaram, a pessoa desistiu do recurso. Alguém viu esse vídeo? Eu fui a única pessoa que viu esse vídeo, porque eu não vi que não teve nem repercussão. Alguém viu? Pelo amor de Deus, ninguém viu? Fala aqui pra mim sim ou não. E aí, esse cara, ele estava lá, o desembargador estava fulo da vida, porque eu acho que ele tinha feito bem o voto ali em cima naquelas situações ali, daquele processo específico e tal, e a parte desistiu, então a causa morreu. E eu lembro até hoje dos comentários dos advogados, nossa, não sei o que, agora não pode desistir e tal. É uma situação, né, digamos que os processos ali que eles escolheram, né, de causa piloto, né, que eles trouxeram, eles simplesmente não foi possível julgar por algum problema ali, né, aí decidiram fazer uma causa modelo, né, aqui, uma causa modelo, não é bem assim, tá, o julgamento abstrato, houve a fixação de tese abstrata, sem o julgamento concomidante ao caso concreto, então, esse informativo, ele se refere justamente a essa causa abstrata que eles inventaram, para soltar uma tese, e não pode, tá, por quê? Porque o CPC estabeleceu como regra sistemática de causa piloto, se porventura cair isso daí de causa piloto, causa modelo, vocês já vão saber o que é, ok? Vocês entenderam? sim ou não? Vocês estão tão quietinhos, gente, pelo menos fala sim, 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 tá bom. É porque eu não vejo vocês, eu fico com o slide aberto, eu só fico vendo o slide e o, e o, qual que é o nome desse trem aqui? o chat, o chat, né? Então, vamos lá, informativo 803, quebra de cadeia de custódia, presta atenção, porque FGV costuma cobrar isso aqui, ó, cadê? Cadê, 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 cadê? eu trouxe no outro ponto, que foi dos informativos, esquece, das 24 horas, sabe, que você tem que apresentar, 24 horas, eu acho que tá mais pra frente, ó, quebra de cadeia de custódia é outra coisa, em razão da falta de numeração individualizada do material, que foi objeto da perícia definitiva, que resulte em possibilidade de se distinguir com segurança se a reconhecida inconsistência da parte de perícia relativa à natureza entorpecente do material, por que isso, gente? Porque teve uma quebra dessa custódia de, de, em razão dessa quebra da custódia de cadeia, você teve uma impossibilidade de se distinguir com segurança se aquilo ali é da pessoa mesmo, se não é, se se referia aquele objeto mesmo ou não, né? Então, isso daqui é super importante. Eu não sei como é hoje na prática, mas na época que eu trabalhava na vara criminal, eu fiquei um tempo na secretária, no cartório, fiquei um tempo na parte que cuidava de inquérito, parte de inquérito eu fiquei pouquíssimo tempo, mas foi bem legal, porque eles faziam o próprio depósito, às vezes tinha um armário lá que tinha até arma, chegava, né, pra fazer os inquéritos e tal, chegava, tinha um monte de coisa lá, né? E depois eu fiquei fazendo sentença criminal. Mas, essa parte aqui é bem interessante, porque realmente, nessa cadeia de custódia, tem que ser tudo muito bem feito, tem que ser tudo muito bem identificado, porque, lógico, né, gente, devido ao processo legal, olha os princípios, né? Despedidas coletivas, vamos pra trabalhista agora, agora, tema 638, a intervenção sindical prévia é exigência só procedimental, é imprescindível, para despedida coletiva, e não se confunde com autorização prévia, isso aqui é muito importante, quando a gente fala em despedida coletiva, pra quem é da área trabalhista sabe disso muito bem, a CLT, mesmo depois da reforma, o legislador infraconstitucional, ele trata a despedida coletiva e a despedida em massa, a despedida em massa e a despedida individual da mesma forma, sem o procedimento, nem nada disso, aí tem um julgado antigo do TRT, se não me engano, da 15ª, que eu acho que era, é da 15ª, acho que era, né, que veio o processo, bom, enfim, era envolvendo a uma empresa aérea, que eu esqueci o nome da empresa aérea também, e aí, o Godinho, que era o relator, ele colocou lá vários requisitos a serem cumpridos para que a despedida coletiva fosse considerada válida, então foi o judiciário, né, colocando ali várias regras procedimentais para a despedida coletiva, obviamente isso chegou em Braher, não era? Não, não lembro, é aquela que faliu, não era? Alguém lembra o nome da aviação? Não lembro. Bom, chegou no STF, o STF falou o quê? O sindicato, sim, ele tem Varig, acho que era, não vou lembrar, não vou lembrar, mas a, alguém da área trabalhista aí, eu não sei se era Varig, gente, não sei, não lembro qual era não, mas essa intervenção, ela é imprescindível, tem que ter intervenção do sindicato, e qual é a ideia? A gente diminuir o impacto daquela despedida coletiva naquele local, quem aqui da região de Santos vai lembrar bem, quando foi a, a Osiminas, não foi cá, ali de Cubatão, né, qual que é o nome da de Cubatão? É Osiminas mesmo? Não lembro nem o nome da de Cubatão, nossa, tá fugindo o nome desse lugar hoje, tá, gente? Cozipa, isso, Cozipa, 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 e aí eles foram fazer uma despedida em massa, só que eles já estavam anunciando isso faz tempo, né, e aí o que que aconteceu? Quando foi pra efetivar mesmo, nossa, gente, veio tudo, veio o governador, veio o prefeito, veio o MPT, veio, nossa, veio tudo, quanta coisa que vocês possam imaginar, tentando impedir mesmo a despedida coletiva, porque boa parte de Cubatão, um, né, a economia girava muito em torno disso, né, e realmente foi um período bem difícil, não adiantou, porque ela, a gente não tá falando em autorização do sindicato, a ideia do sindicato é ele tentar, lógico, observar os direitos dos trabalhadores ali, né, mas principalmente tentar dar uma diminuição naquele impacto que, pra não ser tão negativo, eu tenho uma prima que trabalhava naquele, no Bradesco, não Bradesco não, Santander, no Santander, na parte de marketing, e eles fizeram cortes, assim, absurdos, só que, com a participação do sindicato, o que que eles fizeram? Eles deram oportunidade para os funcionários, que estavam sendo cortados, escolherem entre três profissões lá, três cursos de capacitação, e o banco, bancaria, pagaria, esses cursos, olha que interessante, né, e essa minha prima, ela acabou escolhendo fazer comissária de bordo, né, esse curso, o banco pagou uma parte, ela pagou o restante, e hoje ela está lá, felizona, como comissária de bordo, então, são coisas, assim, super importantes, se a gente parar para pensar no, no que a Constituição mesmo defende, busca, né, enfim, tema 841, é constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para o juizamento de sítio coletivo, de natureza econômica, isso aqui é antigo para a área trabalhista, mas não é antigo para a galera da área estadual, então, entendam que nós temos de sítio coletivo, de natureza econômica, eu não vou nem falar do outro, tá, porque, como vocês não estudam para essa matéria, vocês não precisam saber, gravem apenas que é a natureza econômica, você tem que ter este comum acordo, ah, então, se um lado falar que não quer, não tem dissídio, também não é assim, né, a questão da omissão, da recusa, vale como comum acordo, ok? Seguindo, 897, prescritibilidade da pretensão de ressarcimento do erário, em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, a lei de improbidade administrativa vai cair, certeza absoluta, só que, pelo amor de Deus, todo mundo aqui pegou o arquivo da Lia, que eu coloquei no sistema, que já está sublinhado e mastigado, todo mundo pegou esse negócio? Gente, olha, quem não pegou e cair na prova a Lia e errar, eu não vou ser muito professora boazinha não, eu vou falar assim, cara, pediu, porque assim, isso daqui deu trabalho, tá? Eu vou mostrar para quem não baixou, baixa, e quem não achar, me peça, tá sublinhado, tá marcado aqui, ó, tá, tema, 1.199, que está nesse slide também, e que está no aulão que eu comentei, tá tudo aqui, gente, ó, colorido, do jeito que vocês gostam, tá aqui, ró exemplificativo, exemplificativo, ró taxativo, me lembra, o nono, enriquecimento, décimo, causa de prejuízo ao erário, onze, atentados contra o princípio da administração pública, aproveita, faz uma revisão disso aqui, para você fixar, o rol é taxativo, aqui, gente, eu até falo, olha que bonitinha, vamos ficar rica, do enriquecimento ilícito, eu explico, eu tento exemplificar, cada uma das situações, para vocês gravarem, aqui a mesma coisa, tá, e aqui não é diferente, ó, eu falo quais são os princípios ligados a cada uma das situações, e eu vi questão da FGV perguntando, isso, ah, no caso de negar a publicidade, aos atos oficiais, etc, tal, tal, viola qual o princípio da administração pública, eu vi cair, então, tá aqui, outra coisa, que é uma relação com ela, só as penas, eu fiz quadrinhos separados, e eu fiz um quadro geralzão, olha aqui, vocês viram? Gravem isso, tá, por favor, no aulão do CAP, eu também fiz isso, eu trouxe esse arquivo, eu fiz a tabela, é que lá eu acho que eu construí a tabela mesmo, ah, isso daqui eu ocupei da internet, me julgue, fiquei com preguiça de fazer a tabela. E é isso, tá, que uma parte que eu acho importante da lei de improbidade, que pode ser que caia, a parte da declaração de bens, sim, dá até para você fazer com o link com a lei 8.112, tá, mas, eu falo algumas partes importantes, isso aqui, ó, eu trouxe para vocês aqui, tá aqui, ó, prescrição, prescrição ainda, isso aqui eu não vou ler, tá, gente, isso daqui vai ficar para vocês, aí eu trouxe o tema, o tema eu vou ler, é, trouxe este outro tema, não, esse aqui é outro, trouxe o tema, e sublinhado para vocês, falando que retroage, que não retroage, tá, mas isso aqui, gente, ó, dos acordos, eu vi cair num dos simulados da FGV, tá lá, é só você ficar atento, combinado? Suspende o curso prescricional, o prazo, então fiquem atentos. Importante, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário, fundados na prática de ato doloso, tipificado na lei de improbidade, tá? A ação para aplicação de sanção prevista, prescreve em 8 anos, contados a partir da ocorrência do fato. O que que eu tô falando? Sanção, aqui eu tô falando ressarcimento, ok? Preste atenção na diferença. Não vou ler esses artigos, porque não me merece eu ficar lendo o artigo aqui, tá? Prazos aqui que se interrompem, ajuizamento, publicação da sentença condenatória, publicação da decisão e do acórdão, tá? Não vou ficar lendo também, depois vocês leem aí, já deixei as partes principais sublinhadas. Nas ações e nos acordos registrados por essa lei, não haverá adiantamento de custas de preparo, emolumentos, honorários, periciais, qualquer despesa. E vai ter condenação de honorários sucumbenciais, em caso de improcedência da ação de improbidade, se comprovada, há má fé. Pausa, lembra? Quais são as situações em que a gente tem honorários sendo impostos pela comprovação de má fé? Puxa aí, é assim que vocês fazem revisão, tá? Alguém fala uma ação que a gente tem, condenação, que ela acaba valendo? na ACP, perfeito, carma, topal, é isso, tá? Tem mais, viu, gente? Mas, eu, ação popular, eu me satisfaço com isso aí, tá ótimo. Tema 1199, é necessária comprovação de responsabilidade subjetiva, do alô, né? A comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipicação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se no artigo 9, 10 e 11, se a presença do elemento subjetivo, dolo, então a gente está falando da comprovação de responsabilidade subjetiva, cuidado, porque eles vão fazer confusão, eles vão botar responsabilidade objetiva, eles podem fazer brincadeira com alguma coisa de risco, eles podem enfiar qualquer coisa assim, e preste atenção no elemento dolo, que é batata, que todo mundo já está cansado de ouvir, né? Tem que ter o dolo. A norma benéfica, fui falar em dolo, lei de abuso de autoridade, qual é o dolo que se exige, lá na lei de abuso de autoridade? Alguém sabe o nome do dolo? Está no artigo 1º, parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade. Preste atenção, porque quando cobram na FGV a lei de abuso de autoridade, eles não vão trazer para você o artigo 1º, parágrafo 1º da lei, eles vão querer que você já saiba disso, alguém consegue? Dolo específico, perfeito, perfeito, dolo específico, isso, quem pega aí o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de abuso de autoridade? Copia aí, cola aqui para mim no chat, enquanto eu vou dando aula aqui, depois eu volto nisso aqui de novo, que eu quero trazer isso, porque é importante, tá? Tudo que eu puder fazer de revisão, assim, interligando, as disciplinas, eu vou fazer. Norma benéfica da lei, revogação da modalidade culposa, grava, ela é irretroativa, princípio da segurança, né, gente? Ela não vai ter incidência em relação à eficácia da coisa julgada, a gente só vai aplicar, vai para o ponto de baixo. A nova lei aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos, no texto anterior, sem condenação transitada em julgado, ok? Então, gravem isso. E o novo regime prescricional, ele é irretroativo, a gente vai aplicar a partir do marco temporal. Ninguém trouxe para mim o artigo primeiro, o parágrafo primeiro, da lei de abuso de autoridade? Aê, Ká, valeu. Parágrafo primeiro. As condutas descritas nessa lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente. Vamos lá, o dólar específico. Finalidade específica de prejudicar outra, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho, ou satisfação pessoal. Entenderam? Dolo específico. Posso ter abuso de autoridade por culpa? Sim ou não? Muito bem. Prestem atenção que isso pode cair na FGV. A FGV gosta. E vai ser uma coisa que muita gente às vezes pode esquecer. Por quê? Porque eu peguei questão da FGV que trouxe alguns artigos e colocou lá a cópia do artigo. E aí teve artigo mais completo porque falou deste dolo específico. Então, presta atenção. Tá? Volto aqui para a improbidade. Então, não retroage o prescricional em relação às ordens culposos. Só se transitou em julgado. Ok? Vocês entenderam bem essa parte da Lia? Eu falei bem da Lia no aulão também de revisão, tá, gente? Eu pretendo fazer um aulão da lei de improbidade super completo, lindo, maravilhoso, aprofundado, até para quem quer fazer procuradoria federal. A GU, tá? Para quem quer magistratura federal. A Lia está sendo a queridinha dos últimos tempos. E eu vou ver se eu monto a lei no formato do sistema de memorização. Tá? Vou ver se eu resgato isso aí porque a lei é pequenininha. Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Tá? Até acabar o ano. Oremos. Tema 761. O transgênero tem direito fundamental, subjetivo, a alteração do seu prenome. Tem resolução do CNJ em cima disso. No primeiro ano, a gente pensou que eles fossem cobrar a resolução. Não cobraram. Acredito que dessa vez não vai ser diferente. Não vão cobrar dificilmente. Tá? Então, ele tem direito fundamental, subjetivo, a alteração do seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil. E a gente não vai exigir nada. Além da manifestação de vontade do indivíduo o qual ele possa exercer tal faculdade tanto pela via judicial quanto diretamente na via administrativa. Isso é tão importante, né? Essa alteração, ela deve ser averbada à margem do assento do nascimento e não vai poder colocar lá transgênero. Lógico, para evitar discriminação. Isso aqui está dentro do direito antidiscriminatório, tá? Na certidão, o registro não constará também nenhuma observação sobre a origem do ato. Vai estar vedada a expedição da certidão de inteiro teor, salvo a requerimento do próprio interessado. Ou, claro, por determinação judicial, ok? A direito individual não vai estar acima, né? Do judiciário. Efetuando-se o procedimento pela via judicial, cada magistrado determinar de ofício a requerimento do interessado a expedição de mandados específicos para alteração dos demais registros de órgãos públicos pertinentes. Gravem isso aqui, é importante. Se cai uma questão, eu acredito também que isso daqui a gente vai meio que na intuição, né? Porque é tão tranquilo, né? Mas fica aí para vocês fixarem de uma vez por todas. Competências. Ó, quem tiver esse livro aqui, ou quem tiver o DOD, até prometi para alguns aqui que eu ia mandar a foto. Não mandei. Eu tenho que tirar, são mais de 30 folhas para tirar foto dessa parte aqui de informativos das competências. prestem atenção, o controle de constitucionalidade não está vindo mais cobrando a lei tão fechadinha de controle de constitucionalidade. Está vindo muito, gente, cobrando essas partes das competências, sabe? Ah, município é competente, tem interesse local, o estadual, é competência concorrente, é competência exclusiva da União. Então, tem que ficar atento, porque o grosso ali está no aulão de véspera de constitucional, uma aula só para te dar a você, quem é meu ano do avançado já tem visto também, só para você fixar o artigo 21 e seguintes do, da Constituição, está vendo? Eu até faço um post-it aqui bonitinho, eu mostro na aula para vocês, para vocês entenderem o que é competência da União, o que é competência exclusiva, o que é competência concorrente, o que é competência comum, e qual é a competência dos municípios. Vocês entendendo isso, fica mais fácil para vocês fixarem o que é constitucional e o que não é inconstitucional. Lembre-se da diferença entre inconstitucionalidade, nomodinâmica e nomoestática. Alguém lembra o que é nomodinâmica e nomoestática? Vocês confundem o que é nomodinâmica com nomoestática? Se confundirem, me falem que vou dar um mnemônico, vocês não vão confundir mais. Não lembro. Nomoestática tem T, inconstitucionalidade material. Nomodinâmica é a formal, inconstitucionalidade formal. Então, gravem isso, vou até escrever aqui, nomodinâmica, vai sem acento, tá? Ou se não, alguém escreve para mim, vai, é mais fácil. acho que até hoje está devagar. Nomodinâmica, não tem T, então não é inconstitucionalidade material, é inconstitucionalidade formal. Nomodinâmica formal. Nomoestática material. Ok? Isso, nomoestática tem o T de material. Ok? Vocês não vão esquecer mais. Então, quando eu falo da inconstitucionalidade material, eu estou falando de conteúdo, gente. Quando eu falo de inconstitucionalidade formal, eu estou falando de iniciativa. Tá bom? Estou falando aqui, ok? Nesses exemplos aqui para vocês. Tá? E tomem cuidado, porque controle de constitucionalidade em prova está caindo, é isso. Mas é lógico, você dispensa de dominar controle de constitucionalidade? Não! E tem um aulão no sistema só sobre controle de constitucionalidade. É um aulão completo, em cima, completamente feito em cima, do Lenza. Tem três horas a aula abençoada, mas está completo, tá? A Karina está aí. Falta revisão, não é, Dona K? Mas a Karina está aí, ela até falou para mim, nossa, com esse aulão eu fixei as coisas. Eu lembro de uma prova que ela fez a questão e ela acertou e eu fiz a questão e eu errei e eu dei a aula, porque eu estava viajando. E ela ainda falou, meu, mas tu falou na aula. Eu falei, nossa, é verdade, eu falei, né? Então, prestem atenção porque aquele aulão realmente está completo, tá, gente? Eu só tenho que regravar a partezinha final da DPF, porque na época que eu gravei, isso, isso, na época que eu gravei, a Carla que está aí é a Karina, tá, gente? Porque depois vocês vão achar, gente, que Karina é essa que ela está falando? A Karina é a Carla, que ela está com o login do curso para ela me ajudar a, é, a Karina, para ela me ajudar a adicionar o povo, entendeu? Não basta ser filhota, tem que ser explorada. Então, gente, esse aulão está bem completo mesmo, mas o que está caindo na FGV é isso. Então, para tentar salvar esse finalzinho, essa reta final, tenta pegar essa parte que eu estou falando de informativos, tá? Importante. Combinado? Então, competência para iniciativa de lei municipal que preveja obrigatoriedade de instalação de câmaras de segurança em escolas públicas, municipais, e ser canias. Por que que teve essa discussão? Porque a gente sabe que quando a gente fala de educação, a competência ela é exclusiva da União, e está tendo uma baita discussão que eu não vou trazer para vocês agora, mas liguem o alerta aí de vocês, em relação a essas escolas, principalmente no estado de São Paulo, que está tendo essa discussão, mas vai chegar no STF, acho que já chegou, inclusive, eu, não, chegou, acho que no TJ, tá? Chegou no STF, ainda não, chegou no TJ, está na cláusula, vai ter que cumprir a cláusula Fulbente, né, está lá na galera da turma especial, sobre as escolas militares, não sei se alguém que não é de São Paulo está acompanhando isso, o atual governador, né, ele instituiu mesmo escolas militares, né, ele instituiu por lei estadual escolas militares, e aí teve uma baita discussão sobre, está tendo, né, essa competência exclusiva da União para legislar sobre o assunto, e, enfim, as escolas foram criadas pela lei, né, na verdade, eu acho que ele converteu algumas escolas, eu não acompanho direito, mas eu sei que chegou no TJ, e eles consideram uma tutela para suspender por enquanto, porque, segundo a decisão da tutela, depois pesquisa para vocês verem o fundamento, eles até colocaram, assim, há indícios de constitucionalidade, há indícios sensacionais, então, assim, se os próprios tribunais, eles têm dificuldade para enxergar isso, quem dirá nós, que não somos, por enquanto, ninguém na fila do pão, tá, mentira, a gente é parte importante, porque quem faz a fila é quem manda, gravem isso, tá, então, não usurpa a competência privativa do chefe, do executivo, embora crie despesa para a administração, porque não trata da sua estrutura ou atribuição de órgãos, nem de regime jurídico, nem nada disso, ok? Então, é inconstitucional. Informativo 789, é inexigível, o conselho, ah, gente, isso daqui, eu vi tanta questão da FGV em cima disso, sobre a pessoa biografada, né, ah, vou escrever uma biografia literária, o audiovisual, da vida, sei lá, da Jussara, vou escrever uma vida da Jussara, tá, ou vou escrever, sei lá, da vida da Ana, não vou precisar da autorização dela, eu acho que isso daqui é um pouco louco, mas, assim, né, tem um motivo, alguém sabe qual é o motivo? Por que que a gente tem essa liberdade? Já tô falando, hein, liberdade, liberdade. A norma infraconstitucional, ela não pode amesquinhar preceitos constitucionais, impondo restrições ao exercício de liberdade. E a grande pegadinha que a FGV joga em muitas questões, esse direito, ele ficou, então, desprotegido? A gente pode colocar qualquer coisa nessa biografia? se eu tenho liberdade para escrever, não preciso da autorização, eu posso colocar qualquer coisa? Lembre-se, não, nenhum direito fundamental, ele é absoluto, né, e aqui você tem um exemplo clássico de ponderação, princípio com princípio, eles, né, eles não, é, qual, é, bom, quando eu tenho um princípio que contraria o outro, o princípio numa situação, como é que a gente, qual que é a técnica que a gente utiliza para ver qual a gente vai aplicar? Vamos lá, leque-se na veia, ponderação, exatamente, a leque-se fala isso, né, eu achava, gente, que a parte humanística eles iam pegar essas coisas, né, porque filosofia, para dizer verdade, eu não achava não, porque eu até falei isso no aulão, filosofia do direito é muito pesado, o Dworkin, ele vai muito contra isso, essa ideia da ponderação, eu falo assim, ah, se você ficar fazendo essa ideia da ponderação sempre, você sempre vai estar relativizando, e aí não é assim, princípio é princípio, ele tem a sua figura da atual importância, não pode ficar fazendo isso, mas isso é filosofia pura, então, os direitos biografados não ficarão desprotegidos, qualquer sanção pelo uso abusivo, grava isso, gente, abusivo da liberdade de expressão, deverá dar preferência aos mecanismos de reparação a posteriori, como a retificação, direito de resposta, indenização, e até mesmo, em último caso, a responsabilização penal, tá? Isso aqui, porque eu realmente vi questões da FGV colocando esse tipo de pegadinha, ah, não precisa, é um direito absoluto, e pá, 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 ah, já votou que é direito absoluto, você já fica com o pé atrás, porque não é assim que funciona, tá? Não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral por pessoa auto-identificada como indígena, isso aqui é importante, porque essa parte de indígena está muito latente nas provas, tá? Então, fiquem atentos, eu trouxe aqui para a gente conversar sobre a decisão do Marco, eu acho que eu falei no aulão de constitucional, não tenho certeza, mas eu não falei no aulão de temas e teses, tá? Mas eu vou falar aqui hoje. Não é possível a completa supressão e substituição total do nome registral por pessoa auto-identificada como indígena por ausência da previsão legal, bem como, por exemplo, bem como, por respeito ao princípio da segurança jurídica e das relações jurídicas a serem afetadas. Qual foi essa situação aqui? A pessoa, ela tinha origem indígena e ela simplesmente queria fazer a substituição total do nome completo, tá? Nome, sobrenome, tudo, tudo, prenome, tudo, né? E aí, por questões de segurança jurídica, não foi autorizado pelo judiciário, ok? Eu acho que eu trouxe, gente, o Marco aqui, ou eu falei nas outras aulas, não lembro. Bom, daqui a pouco a gente descobre. Tema 346. Ah, esse daqui é mais chatinho, tá? Nem tanto o primeiro, que é não viola o princípio da não-cumulitividade, aí traz os artigos, a lei cumprimentar que prorroga a compensação de créditos. Esse ponto aqui que é o mais importante, ó, conforme o artigo 156.3 da CF, o princípio da anterioridade no NAGEMAL, vocês lembram aqui quais são os dois princípios importantes que a gente fala que trata da aplicação da lei no tempo em tributário? Um é o princípio da anterioridade no NAGEMAL, 90 dias antes. E qual é o outro? Princípio. Vai. Quem traz para mim? Escreve aqui. Anterioridade. Muito bem. Mas qual a anterioridade? Anual. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quando a gente fala dessa anterioridade, tanto a nonagezimal, vou falar de 90, tá, gente? Anterioridade 90. E a anual. A gente está falando em relação a normas que criem, que criarem, né, tributos. Por que que eu faço essa, eu tenho essa necessidade da aplicação desse princípio? Justamente para o contribuinte ter essa noção, saber o que que está vindo por aí, se programar, princípio da segurança, né? Só que, quando a gente tem norma que prorroga a data de início de compensação de crédito tributário, eu não estou falando em criação, né? Eu só estou falando de norma que está prorrogando essa data de início. Então, não, está aqui, o princípio da anterioridade nonagesimal, ela vai aplicar somente para as leis que instituírem ou majorarem. Não vai ser aplicada para essas que prorrogarem a data do início da compensação, tá? Porque ela não está criando e ela não está majorando. Entenderam? É isso. Então, se a FGV trouxer alguma historinha e que você não tiver a instituição ou a majoração, lembra disso, lembra desse tema. Combinado? Ah, isso aqui é legal, eu acho legal. Eu gosto sempre quando eu pego alguma coisa de precatório, não na vida real. A Aninha sabe disso, esses dias atrás eu tive que fazer um precatório chato para a Dedéu, sofri para caramba no site do TJ de São Paulo e aí eu gritei a Ana, que está aqui, e falei, Aninha, não dá ainda essa merda. Oi, Aninha, nem te contei o que foi depois. Gente, sabe o que é? É que no sistema do TJ de São Paulo, quando você joga, agora você tem que jogar a alma, você tem que jogar até o contrato de advogado se você já quiser cobrar, mas tudo bem, é justo, se você já quiser descontar o honorário convencional ali, você já pode jogar, mas eu acho um pouco invasivo, então eu peço para jogar tudo na minha conta e depois eu me viro, porque colocar o meu contrato é complicado, enfim. e aí quando você joga, você tem que especificar bem os valores, né? E era de herdeiro e tinha uma cacetada de herdeiro na história e eu tinha que colocar os valores fracionados e tinha que jogar os valores fracionados de todos os descontos, foi um inferno. Aí no final não estava batendo, eu clicava lá e o bagulho não ia, porque falava que o valor total, o valor global não estava aceitando. E eu fiquei desesperada e falei assim, gente, será que eu boto não sei o quê? Aí a Ana falou assim, Branca, carinha, quando tem já a convologação e habilitação dos herdeiros, não dá mesmo para você colocar só o espólio, né? E eu falei, tá, mas não está aceitando, está falando que não está batendo. Ai, gente, foi erro de matemática, vocês acreditam? Porque quando eu fiz a divisão, teve um ali a mais que ficou com um centavo a mais, porque a divisão dava aquelas vírgulas, sabe? Vírgula 3, 3, não sei o quê. Aí quando eu falei assim, eu estava aqui estressada e o marido chegou, o marido é TI, falou assim, o que foi? Falei, não está indo essa merda desse sistema e não sei o quê. Aí ele chegou e falou assim, tá vendo? Aqui fala que tem que bater o valor global. Ele falou assim, Carla, nunca vai bater, somar 8, final 8 com 8 e 8 e 8, nunca vai dar aquele valor final ali. Aí ele parou assim, você vai ter que aumentar um centavo em um. Gente, era esse o erro, tá? Aí a gente se sentiu com as orelhinhas, aí eu falei, ah, merda, e foi isso, Aninha. Acabei te falando que tinha dado certo, mas foi isso, foi o que eu sentava mais. Tá? É inconstitucional lei estadual que preveja que todas as dívidas provenientes dos juizados especiais da fazenda pública tenham natureza alimentícia e estão dispensadas do regime de precatório, independente do valor do débito. Bom, a gente sabe o motivo que existe, precatório, requisição de pequeno valor, tem o ato de disposições transitórias constitucionais que colocam ali os limites, mas cada ente tem autorização para dispor de forma diferente os valores, né, de precatório, de requisição de pequeno valor, porque, eu até coloco aqui, cadê? Compete a cada ente federativo, segundo a sua competência, fixar o valor teto. contudo, é vedado ampliar a dispensa de precatórios para hipóteses não previstas no texto constitucional sobre pena de ofensa ao princípio da isonomia. Entenderam os motivos? Se sim, eu não vou nem parar para explicar muito. Todo mundo lembra como é que funciona o sistema de precatórios? Pega lá, está em qual artigo da Constituição? Vocês lembram? Qual artigo? 100. Muito bem, dona K, muito bem, dona Ninha. Artigo 100. E lá, teve uma mudança que eu falei nos aulões também, tá? Que agora, você tem que entregar os trem tudo lá até abril, né? Não é isso? É até abril. Antes era junho, né? Agora é até abril. Deixa eu falar para vocês a data. É 2 de abril. Obrigada, Aninha. Foi a Aninha. Obrigada, Aninha. dia 2 de abril. Mudou isso, tá? Se cair lá, lembra disso. O que é isso? Que eu tenho que cobrar, digamos assim, né? Tem que entrar lá nos sistemas precatórios até dia 2 de abril. Para dar tempo, eu acho que isso vem uma sacanagem, para dar tempo de entrar no planejamento da lei orçamentária do ano. Tá? Então, tudo que eu consegui colocar até dia 2 de abril, vai dar tempo de entrar naquele plano orçamentário daquele ano. antes era até junho, né? Ou julho, nem lembro mais. Agora não, agora é até 2 de abril. Ok? Fique sem isso. Tá? Antes era 1 do 7. Pois é, daqui a pouco você vai ter que fazer no ano anterior. Eu fiquei com uma raiva dessa regra, porque eu tinha um pregatório também para fazer, e eu tinha comido bola, e passou, né? Falei, nossa, e eu não tinha me ligado na data. aí eu falei, essa bênção, né? Não entrou, aí vai demorar mais ainda. Mas, enfim, tudo que eles puderem fazer para atrasar um pouquinho. Tem um outro informativo, não sei se vocês lembram, eu acho que eu falei no outro aoão, que eles botaram, acho que 30 anos ou 40 anos para pagar para a administração pública, acho que era um estado também, para poder pagar a precatória, uma coisa assim, eles botaram o limite, sabe? Um prazo, assim, não era um prazo absurdo. Falei, ah, que ótimo, não estou te devendo, eu te pago daqui a 40 anos. Falei, gente, cada uma. Tema 500, esse daqui tem chance grande de cair, então prestem atenção, tá? Dos medicamentos, não caiu no primeiro Enam, foi um dos temas que eu deixei de fora e que eu fiquei com dó porque eu achava que podia cair. Não caiu naquele, pode cair nesse. Medicamento não registrado pela Anvisa, fornecimento pelo Estado, quem estuda para a magistratura federal, tá? Já treinado para isso aqui. o Estado, ele não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência do registro da Anvisa, ela impede como regra, não é uma regra absoluta, é uma regra geral apenas, o fornecimento do medicamento. E é possível, excepcionalmente, a concessão judicial do medicamento que não tem registro ainda na Anvisa, em caso de mora, irrazoável em apreciar esse pedido, tá? E tem que ter acumulação de três requisitos. Eu trouxe os requisitos para vocês que estão no tema. Existência de pedido de registro do medicamento no Brasil, salvo, claro, casos de medicamentos órfãos por doenças raras. Digamos que é uma doença extremamente rara, que no Brasil não tem nem pedido de medicamento. Acontece? Claro que acontece, né? Então, aqui o próprio CF já previu isso, né? A existência de registro do medicamento em renomadas agências irregulares no exterior. Ah, não tem aqui ainda, mas tem lá fora. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Quem aqui já pediu medicamento no SUSão, que não está na lista do SUS, isso daqui vai para o previdenciário, vai lá para a galera federal também, mas também pode cair em constitucional, porque está ali dentro da parte da ordem social da Constituição, tá? Quando eu peço esses medicamentos, agora, inclusive, né, você tem que ter hipossuficiência, antigamente você não tinha que ter hipossuficiência. Eu, inclusive, entrei pedindo novo Mix 30, tinha até uma ação popular, desculpa, tinha até uma ação civil pública rolando no Paraná, pedindo para diabéticos o novo Mix 30, que é o remédio paradiabético, que é uma insuína, né, que é muito melhor na insuína que o Estado dá, só que não está na lista do SUS, e foi o que o médico da minha tia tinha receitado, só que era muito caro, ela até tinha dinheiro para pagar, mas pela Constituição, né, falava justamente que não, que a saúde é direito de todos, é obrigação do Estado, tal, 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 então a gente foi lá, entrou e ela ganhou o novo Mix 30 e tem uma ação, tinha na época uma ação civil pública lá do Paraná, que na época a gente ainda tinha aquele artigo da CP que estava valendo e que não tinha sido declarado inconstitucional, que tinha outras ACPs rolando no país inteiro, enfim, obrigando realmente o Estado, e aqui Estado eu falo geral para vocês lembrarem de cada uma, de cada um dos entes, a conceder a linha de saldo novo Mix 30, tá, com relação a isso algumas coisas mudaram, mas aqui a gente está falando de medicamento de alto custo, ok, existe um princípio que afasta a obrigação do Estado em conceder medicamento de alto custo, qual é esse princípio que procuradores sempre trazem para tentar afastar essa obrigação do Estado em conceder? Reserva do possível, muito bem lembrado, cara, é isso mesmo, tá, porque se eu der um medicamento, sei lá, para, deixa eu ver, para o Alexandre, se eu der esse medicamento para o Alexandre e falar assim, Alexandre, você precisa desse medicamento que vale um bilhão, vai ter uma cacetada de gente que vai ficar sem remédio, né, então a gente faz essa reserva do possível até onde a administração pública vai conseguir ajudar aquela pessoa de forma individualizada, né, essa é a principal defesa, tá, gente, não estou falando que é certo ou que é errado, né, particularmente eu acho complicado em todos os sentidos, né, porque, nossa, tem muita camada envolvida, isso daqui daria uma aula inteira. A inexistência de substituto, então, terapêutico também é um dos requisitos e as ações, isso aqui é importante, quando eu falei para vocês agora que a saúde é direito de todos e é obrigação do Estado, eu pego todos os entes, tá, União, Estado e Município, e lógico, Distrito Federal, eu pego todos. Quando eu fui entrar para a minha tia, eu tinha a opção de entrar contra a União, contra o Estado e contra o Município, eu preferi entrar contra o Estado, não lembro porquê, eu sei que eu entrei contra o Estado, tá, nessa situação aqui, necessariamente em face da União. Por quê? Porque tem a agência no meio, ok? Essa agência aqui é o que, gente? Ela é a agência... Fala, Danda Tereza Jurídica, da Anvisa. Ela é o quê? Muito bem. Tem um aulão só sobre agência, para dizer a verdade, tem um aulão completo, só sobre administração pública direta e indireta, que está no sistema, só que esse é um curso específico, tá? Eu acho que a aula tem duração de duas horas, mas é um curso comadácio, onde eu falo até das detalhes da reguladora, da executiva, pego algumas coisas da lei delas, e tal, tal, tal. Carla, deve pegar a lei agora, ela cai, ela cai, vai se dar para pegar? Óbvio que não, tá? Fica com o básico. E no aulão de véspera, eu acho que eu falei algumas coisas da reguladora sim, tá? Então, depois dá uma olhada lá, salve, eu acho que está em administrativo mesmo, ok? Então, aqui, a Anvisa vai puxar a competência para a União. Informativo 1113, é constitucional a lei estadual que garante a procedência da remoção sobre promoção por antiguidade da carreira do magistrado local, a fim de evitar preterição do magistrado mais antigo. Os juízes que se encontram em uma determinada entrância, têm prioridade na escolha pelo preenchimento da vaga, existente na mesma entrância, por meio de remoção sobre promoção dos juízes da entrância interior. É importante vocês fixarem isso e assistirem um aulão de teses informativos o outro que está disponibilizado, porque lá eu trouxe mais julgados ligados à magistratura e aquele lá não caiu e pode cair também, tá? Então, isso aqui seria um complemento para aquele lá, mas pega depois aquele aulão porque eu falo sobre isso aqui, tá? É o aulão de teses e temas daquele, ou se não, simplesmente pega o slide e leia, ok? Não, isso aqui eu acho muito legal, não comete crime de apropriação indébita pois ausente é alimentar de coisa alheia ao sócio-administrador. Gente, quando eu falo de apropriação indébita, teve uma questão do TJ de São Paulo que fez essa prova que foi, acho que, há dois finais de semana, né? Teve uma questão lá que falava assim, o cara, ele pegou um carro para fazer um test drive, ele foi na concessionária, entregou todos os documentos lá bonitinhos, foi entregue para ele para ele fazer o test drive. No meio do caminho lá que ele está fazendo o test drive, ele, ah, gostei tanto desse carro, vou ficar para mim, não vou devolver. E aí, nas aceitivas, perguntando qual era o tipo, né? Ah, o tipo é furto, furto de confiança, apropriação indébita? Era apropriação indébita, tá? Ele estava com a posse que veio de forma pacífica para a mão dele, não tinha intenção de pegar aquilo para ele, e ao longo, ele resolveu ficar para ele. Qual que é o grande sacado aqui? Isso é um caso, tá? Agora volto para cá, que é outra situação. Qual que é a situação aqui? Por que que não, não está tipificado o crime de apropriação indébita para o sócio-administrador? Porque no tipo da apropriação indébita, a gente fala coisa alheia, é elementar do tipo a coisa alheia. Eu posso me apropriar de um negócio que é meu? Não, né? Ah, teve até um vídeo essa semana que eu vi, mas assim, era um, eu não sei se vocês viram, que era um casal que estava, parece que, discutindo, e eles estão em separação, eles estão separados, eu acho. Enfim, eles estão num processo de divórcio, sei lá o quê. E aí, o cara, ele mandou ela descer do carro, porque o carro era dos dois, né? E ela estava usando o carro. Alguém viu essa cena, gente? Eu vi sozinha, eu acho que eu estou passando tempo demais na internet. Ou o algoritmo está me mandando só vídeo bizarro. E o cara grudou no capô, gente. Ele grudou no capô. E antes dele grudar no capô, ele ficou, desce que o carro é meu, desce que o carro é meu. E aí, acho que algumas pessoas falaram, não, parece que eles são casados. Foi, não foi, mas é, e vai lá, pois é, a gente está passando tempo demais na internet. E aí, no final, ele grudou no negócio, né? E saiu, ela saiu com o carro. seria caso de apropriação indébita dela, ou furto a qualquer crime ali? Não, né, gente? Porque o veículo é dos dois, lógico. Ah, mas e se a separação fosse do regime total de bens? Cara, aqui seria uma questão super elaborada. A gente teria que colocar algumas situações aqui para a gente discutir, né? Não vou trazer isso agora, porque aí seria super penal na cabeça. Bom, seguindo. Tese do Recurso Extraordinário 842-844, que fala da proteção constitucional à maternidade e à infância gestante contratada pela administração pública por prazo determinado ou ocupante do cargo em demissão. Ela também vai ter acesso à licença maternidade. Isso foi uma mudança recente, porque quando a gente fala de licença maternidade, né? Você tem que cumprir os requisitos da lei, né? E a questão da estabilidade, enfim. Quando a gente fala da administração pública em contratos por prazo determinado ou cargo em comissão, a gente sabe a precariedade desses cargos. Vocês lembram qual a diferença do cargo em comissão para a função de confiança? Lembram, né? Se não lembra, vai assistir o alunão de revisão de administrativo que eu pego a lei 8.112 e eu faço essa diferenciação, tá? Bom, para essa questão da licença maternidade não vai fazer diferença, porque ela vai ter direito, ok? Em razão do quê? Proteção maternidade e infância. Chegamos nele. Nossa, isso daqui é grande, isso daqui é chance imensa de cair, tá? Hum. Eu não falei no alunão passado. No alunão passado eu preferi falar das queimadas. Nesse, eu preferi falar desse aqui, porque no outro já está o das queimadas, eu não vou ficar repetindo. Eu tomei o cuidado, gente, de trazer para vocês informativos e teses e temas que eu não trabalhei no outro alunão, tá? Se eu conseguir 100%, eu acho que sim, porque eu tentei fazer o backpack, mas eu vou falar bastante coisa lá também, mas se porventura cair alguma coisa ali, vocês podem desconsiderar, me avisem depois, enfim. Mas fica válido para reforçar cada vez mais. Há um estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Gente, isso daqui foi a primeira situação no Brasil de uma coisinha que está virando código. Alguém sabe do que eu estou falando? Está virando código. Quem não segue o Vitor, Vitorelli, é Vitorelli, né? Vitorelli. Dona Karina, você mora perto de mim, eu vou aí. Alguém segue Vitorelli, gente? Pelo amor de Deus, vocês não seguem? Vitorelli, é Vitorelli? Vitorelli, Vitarelli, Vitorelli? Ai, gente, estão lá. Vocês, vocês, vocês... Eita, vi... É Vitorelli, Vitorelli. Eu estou até no grupo dele de... O é Vitarelli? E agora que eu não acho o perfil do cidadão? Ô, caceta! Ele é um professor de processo civil. Ninguém sabe do que eu estou falando. Isso, muito obrigada, Moisés e Dilson Vitorelli. É Vitorelli, né? Deixa eu ver se eu acho ele. Vitorelli. Achei! Ô, gente! Nossa, ele tem pouco seguidor. Olha que interessante. Eu vou mandar para vocês o link aqui. Ai, valeu, Janine! Obrigada! Valeu, ela trouxe. Não é para entrar agora, tá? Vocês seguem ele depois. Tem um nosso perfil, gente, que vale muito a pena seguir. O dele é muito legal. Tem aquele outro. É o... É Timothy? É, não é? Alguém segue o Timothy? Acho que é Timothy, não é? Que ele vive postando julgado... É ele mesmo. Ó, Moisés está... Está... Está empenado. O Timothy, gente... Depois vocês pesquisam ele aí. Ele solta julgados do STF todo dia, quase. É sensacional. Você quer ficar atualizado? Entra, entendeu? Faz isso. Eu tenho dele, que eu... Eu tenho o Léo Dias, que eu entro todo dia. Cadê? Entra no dele, gente. Desses dois aí, são perfis sensacionais, que vale muito a pena seguir. Isso independentemente do cargo que você está correndo atrás, tá? Bom, eu estou querendo que vocês lembrem do... Sentença estrutural, gente. De processo estrutural. Todo mundo aqui já ouviu falar em processo estrutural? Sim ou não? Vai virar código, tá? Vai virar código. Inclusive, o Edson, o Vittorelli. Sabia não, Má? Pois é. Eu estou falando para o Francisco que eu estou babando para fazer uma aula contigo. Aí ele fica, faz uma aula com ela. Faz uma aula com ela. Aí eu falei para ele, eu vou fazer, eu vou fazer. Vou te catar, que eu quero dia desse para dar para fazer uma aula. É que eu fico com dó, porque o Francisco está babando, né? Porque a Maria, gente, ela é nossa bebê também, né? E assim, ela está com a gente desde o comecinho, né, Má? E é muito gostoso quando a gente pega vocês, assim, bebê mesmo e vai formando essa base. E falar nisso, você deu um feedback tão legal que depois eu ia até te pedir um depoimento disso para mostrar para o pessoal como é importante essa base, tá, gente? Como é importante construir legal a base e não ficar com conhecimento mais superficial. Mas esse processo estrutural, essa decisão, ela é um exemplo clássico de processo estrutural, tá? Teve o caso emblemático nos Estados Unidos. Esse daqui pode cair em humanística, tá? Que é aquele caso da menina, acho que é Brown que fala, que é a primeira menina que vai estudar, é negra que vai estudar no colégio que só era destinado a brancos. só isso não bastava, tinha que ter toda uma estrutura para que aquela situação de racismo realmente fosse quebrada, né? Por isso que a gente fala de processo estrutural, de sentença estrutural, que é uma decisão que não apenas ela declara algo, mas ela traz planos, né, um planejamento, etapas a serem cumpridas. Então, lá no caso da menina Brown, foi falado, olha, tem que ter um número X de professoras negras, tem que ter isso, 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 para a pessoa poder ter, para a sociedade realmente ter essa quebra do racismo. No caso do sistema carcerário, não bastava apenas dizer que realmente o sistema carcerário brasileiro é uma desgraça, tem problemas. não, tinha que trazer plano, um plano, uma estrutura para que fosse realmente alterada essa situação. E foi isso que foi feito nessa situação aqui do STF, né? Então, primeira coisa, eles declararam o Estado constitucional, de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro, né? Que é responsável pela violação massiva de direitos policiais dos presos, tal estado de coisa, demanda atuação cooperativa de diversas autoridades. Então, não basta só chegar e falar assim, ah, realmente, essa pessoa, ela está num sistema que é indigno e tal, tal, tal. Não, tem que chamar todas as autoridades para a gente mexer e mudar isso, né? E comunidade para uma construção de solução satisfatória, para a gente mudar realmente esse cenário do sistema carcerário brasileiro. Quando eu falo de sistema carcerário brasileiro, não precisa ser da área penal, gostar da área penal para saber que o sistema carcerário brasileiro, ele prega uma coisa, mas no final, a gente está longe disso, né? São células extremamente cheias, dignidade zero, enfim, por aí vai. Diante disso, a União, os Estados e o Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça. Olha o conselhão aí. Deverão elaborar planos a serem submetidos à homologação do STF nos prazos observados em diretriz e finalidades expostas. Então, presta atenção, ele falou o quê? O STF, ó, Estado, município, Distrito Federal, desculpa, União, Estrado, Distrito Federal, em conjunto com o Departamento do Monitoramento e Fiscalização do CNJ, eles vão ter que elaborar planos. E presta atenção, que plano que a gente pensa? Plano em âmbito nacional e plano em âmbito, tá aqui, ó, coloquei até uma coisinha diferente, estadual. E ele traz prazo, mas volta aqui que a gente já chega lá. CNJ vai realizar estudo e vai regularar a criação de número de varas de execução penal proporcional ao número de varas criminais e o quantitativo de presos. Eu não sei como é aí no teu TJ, mas aqui em Santos, não sei como está agora, mas na época que eu estava no criminal, tinha uma vara de execução. Uma. E assim mesmo, essa vara de execução, na época, ela assumia também a vara do júri. Tá errado, é muita coisa. Não dá, né? Porque quem estuda penal sabe, processo penal, que a vara de execução é a que cuida da execução. Lá no, na vara criminal, você vai até a condenação. Trânsito é julgado, corre lá pra execução, ok? Ao reconhecer o estado de coisa inconstitucional do sistema brasileiro, então foi declarada procedente pra reconhecer isso. Determinar que juízes e tribunais realizem, ah, tá aqui, da audiência de custódia que eu queria falar pra vocês. Realizem a audiência de custódia, prestem atenção nos termos, é preferencialmente de forma presencial, de modo a viabilizar o comparecimento dele em até 24 horas. Fundamentem a não aplicação das medidas cautelares e penas alternativas à prisão. Lembre-se, quando a gente fala de constitucional, quando a gente fala de direito individual, quero saber, primeira, segunda ou terceira dimensão, quando eu falo de liberdade, liberdade de locomoção, em qual dimensão que ele se encaixa? Primeira, obrigada, perfeito, é isso mesmo. A regra é liberdade, liberdade, ok? Por isso que a sociedade às vezes fica quando, ah, não vai prender, ah, não tem necessidade, ah, os elementos, tem muita coisa, isso está em processo penal e pode cair aqui, tá? Em constitucional, quando a gente fala de prisão, quando a gente fala de uso de algema, lembra disso, tá? Isso está muito ligado ao princípio também da subsidiariedade do direito penal, né? Lembra disso, que a regra é a liberdade. Se nós não tivermos os requisitos ali que forcem essa necessidade da liberdade, né? Bom, isso é a importância de quem quer magistratura estadual, ficar muito atento a isso, tá? Porque às vezes você fala que não vai prender, porque você acha que não tem elemento, e aí a desgraça acontece, a Karina sabe, porque foi ela, inclusive, que me passou umas informações, né, das notícias que saíram, e daquele caso, daquele procurador, procurador não, ele era secretário, né, daqui de Guarujá, não sei se vocês viram esse caso, porque não teve tanta comoção nacional assim, que ele matou a mãe, matou o cachorro, se matou, e que ele tinha estuprado o sobrinho de, que tinha autismo, que tinha 17 anos, e ele estuprou, e aí ele mesmo juntou as provas, entregou para o irmão, depois se matou, só que isso caiu na mão do judiciário no dia 9 de setembro, né, e o cara se matou, e matou a mãe, matou o cachorro no dia 17 de setembro, e a decisão, quando caiu na mão da juíza aqui em Santos, ela simplesmente falou que a competência não era dela, ela nem analisou a situação, ela simplesmente jogou para a competência territorial no Guarujá, e quando chegou no Guarujá, o promotor falou, ah, não é caso, porque tem residência fixa, tem isso, mas o cara, né, já tinha porte de arma, enfim, vinha um menor, uma situação bem complicada, mas ele falou que não precisava de prisão, a juíza foi lá e deu uma bata de uma decisão falando que também não precisava, e aí no final das contas ele acabou se matando, matando a mãe, né, e poderia ter sido pior, poderia ter matado mais gente, Marga, você está com o vídeo aberto, valeu. Então, assim, tomar muito cuidado com isso, tá, gente, muito cuidado, porque quando vocês estiverem do outro lado, a responsabilidade vai ser gigantesca, e que vocês não percam a sensibilidade de enxergar que atrás daquele papel, que não é mais papel, né, é aquilo em PDF, tem gente, é muito importante que vocês não percam isso, tá, então tem que ser feito preferencialmente presencial em até 24 horas, ok, e tem que fundamentar. ordenar a liberação e o não contingenciamento dos recursos do FUNPEN, e determinar a elaboração do plano nacional dos planos estaduais, aqui já começa, bem a estruturação, tá, ah, só uma coisa, para lembrar que ele tem que ser preferencialmente presencial, pode ser que seja virtual, não sei se vocês viram também, é, uma audiência de custódia, na qual o réu, ele chega ameaçando o juiz, vocês viram isso? Ele falando, não manda o meu, eu destruo a tua casa, doutor, ameaçando o juiz, vocês viram isso? Alguém viu? Rio Grande do Norte? Cara, eu vi aquilo, eu falei assim, gente, é, né, eu fiz estágio com uma juíza criminal, cara, ela era sensacional, e ela era conhecida, é conhecida ainda como um monte de ferro aqui em Santos, porque, e rolava altas histórias, assim, sabe, é, para, para comprovar que ela era bom de ferro, assim, de vida pessoal, mas, ah, porque ela perdeu uma filha para as novas, não existia nada disso, não existia nada disso, ela realmente é uma juíza excepcional, incrível, e eu achava muito engraçado, porque, às vezes, quando ela pegava alguns réus ali, ela falava assim, o que o senhor estava fazendo ali naquela hora e tal, e aqui Santos faz um calor do caramba, e às vezes eles estão de casaco, né, de frio, assim, fazendo coisa errada na rua, aí, não, eu estava de boa na rua, ela falou, rezando é que você não estava, está vendo, se você estivesse na igreja, eu dava assim, as morgas era engraçado, e, enfim, mas ela não fazia nada de forma desrespeitosa, tá, gente, isso é importante falar, ela trazia a pessoa mesmo na razão, assim, era interessante, a forma que ela conduzia as audiências, né, aí, da terra da magistrada 21, legal, legal. Então, vamos lá, ó, a elaboração do plano nacional será de seis meses, a contar da publicação dessa decisão, em até três anos, gente, a contada da homologação, eles vão ter esse tempo para implementação, conforme o cronograma de execução que foi indicado no plano. Então, aqui não tem nada que falar, de, ai, está invadindo a separação dos poderes, não, quem foi que fez o plano? Quem foi que fez o plano? Ó, quem foi que fez o plano? União, Estado, Espírito Federal, em conjunto, entenderam? Ah, é a tua, Jaque, verdade, ó, filhota, tudo bem? Vocês ficam usando esses nomes assim, eu não sei o que é não, vocês ficam me enlouquecendo também no Insta, quando vocês põem fake, aí, às vezes, eu estou conversando, a Renata ainda está aí? Deixa eu ver, a Renata, 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 você ainda está aqui? Eu estou. Está aí? Tu é uma, que às vezes eu converso contigo lá, eu nunca gravo teu fake. É verdade. É verdade. sensacional, é a Rê, Carlinha, é a Rê, a gente vai parar. Estabelecer que o prazo para a apresentação dos planos estaduais é de seis meses, também, né? a contar da publicação, da decisão de homologação do STF, e a gente vai ter três anos também para execução. Reparem, então, que esse sistema aí estrutural, de processo estrutural, de decisão estrutural, ele não apenas enfrenta o problema, ele não apenas declara o problema, ele traz uma ideia de plano para a gente estruturar, para a gente sair dessa situação. não me perguntem como está esse plano, se já apresentar, porque eu não sei quando foi esse julgado aqui, depois vocês falam para mim de quando que é esse julgado, que eu não peguei a data não, tá? Prever a elaboração, que essa elaboração, ela vai ser conjuntamente, né, efetuada por esse órgão aqui, né, que está até aqui atrás, ó, que é a siglinha, né, do Departamento de Monitoramento de Fiscalização do CNJ, e pela União, vai ter sempre esse diálogo, isso é muito importante, que a ideia da sentença estrutural, a ideia do processo estrutural, a ideia da decisão estrutural, é justamente a gente catar a estrutura e mudar, né? Explicitar a elaboração dos planos estaduais e estrital, se dará nas respectivas unidades da federação, prever que em caso de impasse e divergência, quem vai decidir, o STF, teve divergência, teve impasse, não vamos brigar, vamos mandar lá para o STF. Estabelecer todos os planos deverão ser levados à homologação do STF. Aqui é um papel importantíssimo do judiciário dentro do processo estrutural. E fiquem atentos, porque o Edson Vittorelli, ele fez o projeto, o anteprojeto lá, do Código de Processo Estrutural no Brasil. E parece que esse projeto já foi, inclusive, entregue, pelo que eu vi um dia ele falando lá. Então, teremos um novo código para estudar. Mas muito legal, porque, né, gente, super pé no chão, achei legal, achei interessante. Determinar que o monitoramento dos planos seja efetuado lá, por aquele departamento de monitoramento e fiscalização, ligado ao STJ, do, ligado ao CNJ, com a supervisão necessária do STF, tá? E, assim, gente, ai, mas o STF é judiciário, judiciário, não tinha... Ai, está bem dentro da estrutura, do processo estrutural, tá? Mas, assim, se alguém quiser questionar a legalidade disso, vai bater com os burros na água, porque o STF está no meio da discussão toda, tá? Estipular que os planos devem prever, entre outras medidas examinadas neste modo, observadas diretrizes gerais, sendo execuíveis aquelas que virem a ser objeto de homologação no STF em uma segunda etapa. Então, a primeira etapa mesmo é esse plano. Não sei se o plano foi feito, tá, gente? Isso aqui, minha curiosidade não foi tão longe. Tema 743, é possível o município obter certidão positiva de débito com efeito de negativa quando a Câmara Municipal, do mesmo ente, possui débitos com a Fazenda Nacional, tendo em conta o princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Esse princípio está no aulão de princípios, e esse princípio já vi cair em mais de uma questão da FGV, então, presta atenção, tá? Tema 576, o processo e o julgamento do prefeito municipal por crime de responsabilidade não impede a responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na lei em virtude da autonomia das instâncias. Isso aqui também seja tão cansado de saber, né, que a responsabilidade da lei de improbidade, ela não vai ser impedida pelos crimes de responsabilidade lá na esfera, por exemplo, civil, criminal, tá? Lembre-se das situações em que uma absolutória criminal vai ter reflexo aqui. São três situações, todo mundo lembra quais são essas situações? que uma sentença absolutória no criminal vai emitir efeitos nas outras esferas, obrigatoriamente. Três situações. Não autoria, materialidade e excludência. Perfeito, isso. Perfeito. Ok? E presta atenção que isso pode cair em penal. Ok? E eu vi questões da FGV colocando isso. Muito fofo. Tema 454, a nomeação tardia... Isso aqui eu achei legal. Nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso não gera direito a promoções ou progressões funcionais que alcançariam. Gente, qual que é a responsabilidade civil que a gente poderia alegar? Advogado acho sensacional, porque tem essa sacada que fala assim, opa! O que a gente está falando? Nomeação tardia. Tinha um aprovado no concurso público. Por erro da administração pública. Então, pô, já era para eu ter entrado nisso aqui tem dois anos. Eu tenho um aluno, uma corujinha, que teve que judicializar para ele conseguir ter a nomeação dele, né? E ele conseguiu, só que assim, ele conseguiu o processo, demorou-se que acho que uns quatro anos até ser resolvido. Pô, se ele tivesse entrado há quatro anos, ele teria direito provavelmente a promoções, progressões, funcionais e tantas outras coisas. Qual que é o que vocês lembram aí, vai? Ligado à responsabilidade civil? Indenização pelo quê? Indenização pela perda de uma chance. Exatamente. Achei sensacional, só trazer isso aqui para a administração pública. Ai, ora, eu tenho entrado lá atrás. Eu não entrei, né? Então, já cortaram as asinhas da galera. Ok? Tá acabando, tá, gente? Tema 919. A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas da transmissão... Isso eu coloquei a letra, eu não coloquei. Acho que eu coloquei, né? Não, foi de escola, esquece. Instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é competência privativa da União. É inconstitucional lei estadual que concede em favor de candidatos naturais residentes sem seu território, bônus de 10% na nota obtida. Então, assim, eu vou fazer um concurso em âmbito estadual e aí eu tenho uma lei estadual que fala, ó, quem for do meu estado, já entra com 10. Muito bom, né, gente? Isso aqui não precisa nem de informativo para vocês matarem que a questão está errada, né? Informativo 1121. O estado-membro é competente para a instituição de taxa pelo exercício regular do poder de polícia quando as atividades forem ligadas à pesquisa. Lá, isso aqui é importante porque você tem que lembrar da ACF a competência para legislar em relação à pesquisa lá, à exploração, ela é exclusiva, né, privativa da União. Mas aqui você tem que o estado-membro, ele é competente para o exercício regular do poder de polícia. A gente está falando outra coisa, ok? E é inconstitucional a instituição de taxa de polícia que exceda flagrante e desproporcionalmente os custos da atividade estatal e da fiscalização. Então, presta atenção também nessa falta de proporcionalidade aqui quando a gente for instituir taxa de polícia, tá? Tema 1190. Ah, isso aqui é legal porque você usa uma lógica num tema e usa outra lógica num outro tema, tá? A suspensão dos direitos políticos previstas no artigo 15, 3 da ACF que é condenação criminal transitada e julgada enquanto durarem os seus efeitos. Não impede a nomeação e posse do candidato aprovado em concurso público desde que não incompatível com a infração da penal criticada. O que que eu estou falando? Quando eu estou falando de suspensão de direito político, quando a gente tem uma condenação criminal, você tem essa suspensão acontecendo. Para você passar no concurso, você tem que cumprir alguns requisitos. Um deles é você ter o quê? Estar em quê? Um dia com o quê? Ou os seus direitos políticos ali, né? Com o seu exercício cidadão. Então, se eu não, se eu estou com os meus direitos políticos suspensos, em tese, em tese, eu não poderia tomar posse do concurso, né? No cargo público. Mas tem aí esse tema que discutiu a situação, tá? Ele não vai impedir a posse e a nomeação do candidato que foi aprovado desde que não seja incompatível com a infração praticada. Por que que eu falei para prestar atenção? Tema 370. A suspensão de direitos políticos, que é a que eu acabei de falar, ela aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. E aí vem aqui comigo. Ó. Ai, gente, não era esse o julgado. Peraí, deixa eu estar mais para frente. Não, não era aqui. Cadê? Ah, não, tá certo. É isso aqui mesmo. Eu quero só que vocês prestem atenção, porque tem esse aqui que fala que a suspensão de direitos políticos aplica-se no caso da substituição da pena privativa de liberdade e restritiva de direitos. E eu vi uma questão da FGV falando isso, né? Que a suspensão dos direitos, ela não se aplica à substituição das penas restritivas de direito. Então, toma cuidado, porque se você for por essa lógica aqui, você acaba errando se ele cobrar esse tema aqui. Tá? Só toma cuidado com isso. Honorário de sucumbência por apreciação equitativa é aquela que o juiz, ele vai fixar de forma livre. Tá? E aí vem a decisão que estava no informativo. A fixação de honorário por apreciação equitativa, ela não é permitida quando os valores da condenação da causa ou proveito econômico forem elevados. E aí, nesse caso, gente, obrigatoriamente vai aplicar os percentuais que está lá no Código de Processo Civil. Ok? E aí vem, ó, calculados sobre, a depender da presença da fazenda, os quais subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, proveito econômico obtido, valor atualizado da causa, apenas se admite arbitramento dos honorários por equidade quando, havendo ou não, condenação. dois pontos, o proveito econômico é obtido por valor inestimável e risório, o valor da causa for muito baixo. Então, nesses casos, apenas nesses casos, ó, você vai aplicar o arbitramento de honorário por equidade. Ok? Nossa, gente, 10 e-mail. Eu falei que ia terminar cedo, né? Uma hora e meia. Fica quieta, Karina. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém está desesperado? Está bem? Está tranquilo? Está aviso, Kar? Olha, de novo, reta final, gente. vocês têm que organizar a ideia e enxergar, peraí, quais são os pontos que estão faltando para mim, que eu acho que seria bacana eu reforçar. Tá? É isso. Antes de, não vai embora, não, porque eu só vou fazer a finalização do vídeo para ficar gravado. Eu agradeço todo mundo que acompanhou até agora, quem está no Enon 40, quem está no Enon 70, que a gente está no Enon 70, no Enon Kappa, principalmente quem está no Enon Kappa desde lá de abril, bem antes de abril, a gente está nessa luta do Enon já há bastante tempo. O primeiro Enon, a gente ficou naquela, no susto, agora a gente já sabe bem o que a gente vai enfrentar. Então, eu só falo para vocês irem com a carga e a coragem, com calma, com tranquilidade. infelizmente, a galera da Estadual está perdendo, né, algumas provas que estão ignorando a existência do Enon, isso é muito triste, mas assim, eles vão pagar um alto preço, porque, de verdade, a gente vai ter bastante concurso ainda, e, do jeito que eles pesam a mão, assim, eu não sei não, eu acho que a gente vai ter um retorno que não vai ser muito legal para as provas, sabe? e é só aguardar e fazer o teu melhor, dar o teu melhor e ir com a cara e com a coragem na prova. Essa semana, vocês vão lutar com muitas coisas, cabeça não vai funcionar, vocês vão querer jogar a toalha antes do tempo, vocês vão achar que vocês não fizeram nada, vocês vão achar que não estudaram nada, vocês vão achar que vocês não sabem nada, afasta, sabe? Afasta esse pensamento, tenta dar um jeito e enxergue os gatilhos que vão trazer isso para você e segue o teu caminho, vira ali uma chave na tua cabeça e se enfia numa bolha, que agora não é a hora de você duvidar, agora é a hora de você acreditar cada vez mais, que quando você chega com a tua autoestima lá em cima para fazer uma prova, dificilmente o teu cérebro te prega pegadinha, sabe? Então, faça uma boa prova, passando a prova, conversem comigo, me passem os feedbacks de vocês, o que vocês acharam na prova e vamos pensar nos próximos passos, tá? Independentemente se tiver dado certo ou não, o EMAN, ele é só mais uma parada no caminho, né? Que a gente tem que fazer. Então, vamos pensar nos próximos passos e ir para cima. Se é cargo público o que vocês querem, então tem que pegar para valer. Combinado? Ká, pode parar a gravação.